Bom, a questão 26 diz que tu tem um bloco de massa 10 kg, o coeficiente de atrito é 0,4. E aí, pede, a intensidade da força de atrito é 25 N. Bom, vamos fazer um espacinho aqui no canto. Força de atrito, mi vezes a normal. Então, o coeficiente mi vale 0,4. E aí, cuidado, no plano inclinado, nós temos o PN e o FN, que em módulos são iguais. O que é o PN? Peso vezes o cosseno do ângulo. Se a massa é 10, o peso é 100. Vezes o ângulo é 60. Qual é o cosseno de 60? 1,5. Então, o PN vale 50 N, 100 dividido por 2. 0,4 vezes 50, 5 vezes 4, o atrito vale 20 N. Então, letra A até errada. Letra B. O corpo tem uma aceleração de 6,6. Bom, para calcular a aceleração, eu vou ter que calcular o PT também. Mas vamos ver as outras primeiro. A intensidade da força normal é 40. Não, ó, tá vendo? A força normal é 50, porque é o PN, então também tá errada. A intensidade da força peso é 90. Se a massa é 10, o peso é 100. Tá, então eu já sei que a resposta só pode ser letra B. Mas como que vai dar a letra B? Vou fazer aqui em cima, ó. Então, quem puxa para baixo é o PT e quem puxa para cima é o atrito. Claro que aqui vai ser número com vírgula, né, por causa do seno. Então, a força resultante é PT menos o atrito igual a massa vezes a aceleração. O PT, vou fazer separado aqui, ó. Peso vezes o seno. Então, o peso vale 100 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7. Então, 100 vezes 1,7 dá 170. Então, tu vai ter 170 sobre 2. Claro que é tudo aproximado, né? Então, aqui nós vamos ter 85 newtons, né? Então, o PT é 85, é aproximado. O atrito vale 50. A massa vale 10 vezes a aceleração. Então, 85 menos... Desculpe, o atrito vale 20. 50 é o PN. 85 menos 20, 65. 65 é igual a 10 vezes a. Então, a aceleração vai dar 6,5. Claro que não deu 6,6 porque eu arredondei para 1,7. É 1,777, né? Então, daria mais próximo de 6,6. Beleza? E eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo aqui e fazer essa aqui da Ubra. Que é a 28, tá? Essa questão também é bem trabalhosa, tá? A figura ao lado mostra dois blocos em equilíbrio interligados por um fio fino através de uma rodana fixa. O coeficiente de atrito estático máximo entre o plano e o corpo de 40 quilos é 0,2. Qual dos valores abaixo representa o menor valor da massa 2, que faz com que a mesma tenha um deslocamento vertical para baixo? Então, o que acontece, tá? Na realidade, aqui tu calcula a condição de equilíbrio, né? Porque depois que tu calcula a condição de equilíbrio, se a massa 2 tiver um pouquinho mais do que esse valor, vai deslocar para baixo. Então, o que que nós temos aqui? O peso do corpo 2, aqui nós temos a tensão para cima, aqui nós temos a tensão e aqui nós temos o PT da massa 1, né? O peso tangencial da massa 1. Só que tem atrito, né? Então, o atrito estático máximo é 40 quilos. O mi é 0,2. E ele diz que o bloco M2 tem que ter um deslocamento para baixo. Tá? Então, o M1 vai subir, então o atrito estático vai estar contra aqui, ó. Então, não tem aceleração. Como não tem aceleração, é um sistema estático. Então, esse peso 2, né, se é um sistema estático, a força resultante vale 0. Então, esse peso 2, aqui, ó, ele tem que ser um pouquinho maior que a soma do PT1 e do atrito que puxam o corpo para baixo. Então, eu calculo a situação de igualdade. Ó, o peso 2 tem que ser igual ao PT1 mais a força de atrito estática. O PT1, vamos fazer aqui, ó, espaço. O que é o PT1? É o peso vezes o seno. Quanto vale o peso do corpo 1? O corpo 1 tem 40 quilos, então o peso dele é 400 N. O seno de teta, ele mandou usar 0,6. 4 vezes 6, 24, então o PT vale 240 N. Então, o PT1 vale 240 N, mais a força de atrito estático. Vou usar o espaço de baixo, ó. Força de atrito estático é o mi estático vezes a normal. O mi estático é 0,2. Só que a normal é o PN. Então, o PN é peso vezes o cosseno. Sempre tem que cuidar com a normal no plano inclinado. O peso continua valendo 400. E o cosseno, ele pediu para usar 0,8. Então, o PN será de 320 N. Então, 0,2 vezes 320 vai dar 64, né? 32 vezes 2, 64. Então, o atrito vale 64 N. Então, 64. Então, tu tem que o peso 2 vale... Claro que essa é a situação de equilíbrio, né? É 304 N. Então, se o peso 2 valer 304 N, que equivale a 30,4 kg, o corpo está em equilíbrio. Qualquer valor acima disso aqui, o corpo vai ter um... O M2 vai descer e o M1 vai subir com uma aceleração. Então, olha a pergunta dele. Qual dos valores abaixo representa o menor valor da massa M2? O menor valor da massa M2 é acima de 30,4. Então, das possibilidades, o menor valor é 32 kg. Bem trabalhosa essa questão. Beleza?